Amigos, essa questão foi anulada, mas mesmo assim, se você quiser estudar, pause o vídeo, tente resolver, eu vou fazer um comentário aqui sobre ela, ok? Vamos lá, a parte do enunciado mais importante é essa aqui. Durante a missão Apolo 11, o peso de Neil Armstrong na Terra era de 756 N, enquanto na Lua era de apenas 126 N. Vou organizar essas informações aqui em uma tabela. Na Terra, o peso dele em newtons era de 756, enquanto na Lua, seu peso em newtons era de apenas 126. Em seguida, o enunciado diz, se um astronauta na missão Artemis III tiver um peso de P newtons aqui na Terra, a expressão que representará seu peso em newtons na Lua será... Então, se ele tiver um peso de P newtons aqui na Terra, na Lua, qual vai ser a expressão, vou representar aqui por X, que vai representar o seu peso? A gente pode assumir que temos aqui grandezas diretamente proporcionais. É razoável supor, por exemplo, que se o peso dele na Terra dobrar, o seu peso na Lua também vai dobrar. Se o peso na Terra reduzisse a metade, então o peso na Lua também vai ser reduzido a metade, de maneira diretamente proporcional. Então, trata-se de um problema no qual você pode multiplicar em cruz e igualar os resultados. Por um lado, a gente vai ter 756 vezes X, e por outro lado a gente vai ter P vezes 126, ou 126P. Esse 756 que está multiplicando X, a gente joga para o outro lado dividindo, ele aparece, portanto, aqui no denominador. E esta é uma fração que pode ser simplificada. Por exemplo, você pode dividir o numerador e o denominador aqui por 2. 126P dividido por 2 dá 63P. 756 dividido por 2 vai dar 378. Percebemos que a gente ainda pode simplificar dividindo o numerador e o denominador por 9. 63 dividido por 9 dá 7, então ficamos com 7P aqui. 378 dividido por 9 vai dar 42. E eu continuo simplificando, dividindo agora em cima e embaixo por 7. 7P dividido por 7 é apenas P. 42 dividido por 7 é 6. Então, o resultado deveria ser P sobre 6. Só que isso está presente tanto no item A, como também no item D. A gente não pode ter duas alternativas corretas, então a questão foi anulada. Para aulas particulares de matemática comigo, envie mensagem para 987 26 5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.